Meus olhos, não haverá morte, retraso e meitor Onde essas coisas passadas estão Então Não haverá morte, descanso e dor Deus estará com seu corpo E será o seu Deus Onde parar os seus olhos Não haverá morte, descanso e dor Onde essas coisas passadas estão Então Não haverá morte, descanso e dor E vir um novo ser E uma nova terra Jesus estava lá Com seu corpo E será o seu Deus Onde parar os seus olhos Não haverá morte, descanso e dor 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 Não haverá morte, descanso e dor